Bruno foi vítima de bullying na escola e sofreu maus tratos da própria família. Hoje é um adulto com marcas desses tempos difíceis. Um testemunho a não perder esta tarde. Olá, bem-vindos. Esta é a terceira parte de uma boa tarde, que está a ser uma bela tarde passada na sua companhia, que vai acabar de forma excelente, porque vamos dar o nosso cartão de sonho, que hoje tem mil euros garantidos, mas tem também, e já há algum tempo, acumulado um jackpot. Hoje o jackpot chegou aos 28.500 euros. Pode ser que ele já esteja farto de estar ali guardado. Pode ser que ele queira ir para a sua casa. Nós não sabemos. Se eu soubesse, dizia já, mas não sei. Sei que ele pode sair a qualquer momento, em qualquer dia. E hoje seria um bom dia para sair. Por isso acredite, acredite na sua sorte, acredite que toda a gente um dia tem sorte. Por isso, é o seu caso, vá acreditando, mas vá ligando. 760 2060 20 é o número que tem que fixar, o número que tem que ligar. Provavelmente já ligou. Até já ligou em outros dias e não aconteceu nada. Mas tantas pessoas que já ganharam prémios do cartão de sonho, também ligaram outros dias e que deixaram de acreditar que saía. E um dia saiu. Continuaram a ligar, continuaram a investir e mais cedo ou mais tarde, o telefone toca em sua casa. Mas telefone para nós primeiro, faça a sua inscrição, deixe registado o seu número de telefone. E é muito fácil, é mesmo simples. Não tem que falar com uma telefonista, não tem que dar o seu nome a dizer eu quero concorrer ao cartão de sonho, nada disso. Só no final. Depois, se ganhar, é que tem que dizer. A sua chamada fica automaticamente registada quando liga. E se fizer mais do que uma, é a mesma coisa. Fica automaticamente registada a sua chamada, é imediato, nunca está impedido o telefone. Por isso, ligue. Ligue à vontade, às vezes que quiser ou que puder. 760 2060 20 é o nosso cartão de sonho. E o próximo assunto que lhe trago é muito docinho. Filipe Blanquet associou o gosto pela pastelaria e pela moda e criou verdadeiras obras de arte para vestir. Compostas por 90% de açúcar. Olá, Filipe. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Já cá esteve no Boa Tarde, eu acho que até foi uma das suas primeiras experiências. A primeira experiência de televisivas. E que veste-se um estilista, pasteleiro famoso. É verdade. Foi a primeira vez, fui aqui no Boa Tarde. E digo isto com muita alegria. É bom voltar e mostrar novas coisas, uma nova coleção. Porque o que nos traz hoje é uma nova coleção. Exatamente. É como os estilistas, vai fazendo coleções. São o quê? Duas vezes por ano? É uma outono-inverno, depois uma primavera-verão? Sim, sim. Ou é só uma coleção? Normalmente é duas vezes por ano, sim. Depende também do trabalho que tenho. Isso obriga a uma grande criatividade. É verdade, mas criatividade não falta. É uma questão só de gestão de tempo. O que aconteceu na vida do Filipe foi aliar duas grandes paixões. Por um lado, a paixão pelos doces, pela pastelaria, e a paixão pela moda. Exatamente. Mas já tinha visto este tipo de associação no estrangeiro? Alguém que faça este tipo de trabalho? Não, aliás, o meu percurso não foi nada pensado, nem foi nada planeado. Eu licenciei a minha arquitetura de design, tive sempre muito atento às tendências da moda em Portugal. Havia sempre muitas exposições, muitos desfiles de moda. E depois desse curso, decidi tirar o curso de cozinha, que tive então acesso à pastelaria, à área da pastelaria. Foi a minha cabeça que juntou as duas e fez ali uma mistura, um híbrido, entre a pastelaria e a design. E juntou muito bem, porque temos algo de absolutamente original. Vamos vendo aqui algumas fotografias. Isto são coleções antigas. Em que ano é que fez a primeira coleção? Foi no Réveillon de 2010 para 2011, no Troy Design Hotel. Foi há muito pouco tempo. Foi há pouco. E daí para cá... Já vai na quarta coleção. Já vai na quarta coleção. E as coleções têm temas, não é? Têm, têm, têm. Aquele vestido de noiva que viram fazia parte da primeira coleção do Sweet Fairy Tale, inspirado nos contos de fadas, com volumetrias muito estranhas e muito encantadoras. Depois então fiz o bordado em ponto rupoçado, inspirado nos bordados portugueses, onde havia um detalhe no açúcar diferente e mais pormenorizado. E era também um risco para mim. Aliás, cada coleção tem que haver um risco para mim, tem que haver um crescimento. Depois então fiz o Valdão de Cevita, inspirado nas deusas do cinema dos anos 40 e 50, em pin-ups. E agora estou na quarta coleção. A quarta coleção, que vem já aqui trazermos algumas coisas, não é? É inspirado em quê? Não tem nome ainda, é inspirado em guerreiras. Isto porquê? Porque há algumas pessoas que fugiam-se no açúcar, nos doces, para combater um bocadinho as lacunas sentimentais. E então eu decidi tornar isso literário. Mais uma vez criou aqui uma fusão interessante entre o que é uma coleção de moda e também o significado até, do ponto de vista psicológico, do açúcar para algumas pessoas. Eu tenho aqui estes dois bustos ao pé de mim. Isto é lingerie, isto não são vestidos. Isto são lingerie, porque depois de ter feito a segunda coleção, surgiram alguns pedidos, algumas opiniões, que deveria se calhar fazer algumas aplicações em lingerie. E então na coleção Valdão de Cevita, para além de ter feito alguns vestidos, fiz muitas lingerie. E isso são dois... E quem é que pediu para fazer lingerie? Foram maridos? Curiosamente não. Foram as senhoras? Curiosamente as senhoras que me pediram lingerie por encomenda, e que fiz bastantes, eram mais até noivas que queriam usar a lingerie na noite de núpcias. Portanto, esta alergia começava assim... E acabava de outra maneira. Não sei como acabava. Nunca chegou a perguntar. Nunca cheguei a perguntar. Mas eu já estive aqui tentada, e isto aqui são, não são pérolas, mas são... São pequenas pérolas de açúcar cristalizados. Aquelas pérolas de açúcar. Eu estou muito tentada a comer uma, mas não vou desmanchar aqui este boucetier, que está tão bonito. Isto é o quê? São bolachinhas? Essas bolachinhas são açúcar, feitas a partir de açúcar moreno. Sim. Portanto, é uma técnica da pastelhagem. A pastelhagem normalmente é com açúcar cristal, mas eu decidi... A pastelhagem é uma técnica de trabalhar o açúcar, não é? O açúcar, exatamente. Porque fica assim tipo plasticina. Fica plasticina antes de secar, quando seca fica duro. Portanto, os chefes pastoleiros em França estão habituados já há muitos anos a usar essa técnica quando fazem esculturas de açúcar em França, nos seus concursos, que existem anualmente. E este... Isto tem alguma durabilidade ou não? Tem, tem, tem. Se eu fizer uma peça e ela nunca for usada, ou seja, se o vestido estiver intacto... For com uma escultura, não é? For com uma escultura. E se estiver num ambiente onde não haja umidade, vai durar anos, décadas até. A sério? Exatamente. Porque o açúcar é conservante. Nós usamos na pastoleira o açúcar para conservar frutas, não é? Sim. E então existe também essa propriedade no vestuário. E aqui temos mais uma peça de langelim, não é? Exatamente. Onde tem também algum... É que estas pétalas e a borboleta são todas feitas em açúcar. E as bolinhas também, não é? E as bolinhas de açúcar cristalizado. Está um giro. Olha, já teve assim algum pedido um bocadinho mais... Extravagante. Extravagante, ou até... Que lhe desse mais trabalho. A minha primeira noiva. Minha primeira noiva. Já fez uma noiva? Fiz algumas. Mas a primeira, por ser novidade se calhar, despertou mais a atenção e gostei particularmente mais desse desafio, porque a senhora ia-se casar com o vestido dela, mas no copo de água queria dançar com o vestido de açúcar e quando acabasse de dançar a valsa com o marido, queria dar aos convidados, ela não queria comprar nenhum souvenir, mas queria dar aos convidados um pouco do vestido. E isso se aconteceu... E acabou nua? Acabou um pouco mais descascada do que... Mais descascada! O vestido era composto por várias pétalas de açúcar e ela ficou sem pétalas. Ficou sem... Mas é uma ideia muito original, porque as noivas oferecem sempre... Sim, e oferece uma experiência, não oferece um objeto, neste caso. É uma experiência que oferece. Eu não penso que o noivo achou muita graça que andassem ali a descascar a noiva, não é? Sobretudo os amigos do noivo, os padrinhos ali, tudo a descascar a noiva. Mas deve ter sido muito interessante. Ah, e a noiva dançou com... Dançou com o vestido de açúcar, exatamente. Eu imagino que o Filipe estivesse aflito a pensar, será que aquilo se vai desmanchar tudo? Já estava mais confiante, porque o meu primeiro desfilo coreografado por Marta Camilas foi dançado. Para mim foi... São muito resistentes a estes vestidos. Exatamente, exatamente. E alguns deles ainda existem. Ainda existem. E onde é que os guarda? Guardo-os no ateliê, à temperatura certa e tenho que os retocar, obviamente, porque o açúcar parte, não é? O açúcar pode dar uma pacada e parte. Mas são peças efêmeras, mas podem ser... Podem perdurar no tempo se tiverem alguma manutenção. E é isso que eu faço. Eu imagino que tenho feito muitas experiências até chegar a este grau de durabilidade, de perfeição, até do ponto de vista estético, todo muito equilibrado. Ainda hoje faço. Mas as primeiras experiências deixaram-me um bocadinho frustrado ou percebeu logo que isto era um caminho que estava... Por acaso não me deixaram frustrado, porque iam sempre resultando. E o que não resultava, resultava depois numa solução melhor. Portanto, foi sempre um caminho que foi sempre trazendo aspectos positivos e que eu fui... E o que é que faz hoje? Só se dedica a isto? Atualmente, eu abri a minha pastelaria, juntamente com duas sócias, que também são pessoas muito criativas. Portanto, em Setúbal, junto à Câmara Municipal, nós pegámos num espaço centenário, que trabalhou como restaurante durante muitos anos, com uma arquitetura muito específica. E nós vendemos uma doçaria muito diferente da habitual, da pastelaria tradicional de rua. E para além disso, eu espanho as minhas peças. Portanto, tem ali, no fundo, é um espaço de arte e também de consumo. Exatamente. Onde se inspira cultura e degustação. Há a fusão entre duas paixões que tem. Mas um dos grandes objetivos é um dia integrar o desfile de um desses certames mais, do ponto de vista nacional, com mais peso, que é ou a moda Lisboa ou Portugal Fashion. Eu gostava muito de mostrar o meu trabalho, mostrar que pode-se adicionar um complemento degustativo à moda e não só visual e não só prático do vestir. Portanto, vamos acreditar que isso vai acontecer, mas enquanto não acontece, nós vamos aqui fazer um mini desfile. O Filipe já vai, como nos disse, na quarta coleção. Hoje mostra, em exclusivo, três vestidos da nova coleção, que é inspirada em sabores, aromas e especiarias, tudo feito de açúcar. Ao mesmo tempo, vou também experimentar aqui uns cupcakes com sabores de cada um dos vestidos. Também que o Filipe teve a gentileza de preparar para eu acompanhar o desfile. Mas antes de apresentarmos os vestidos da nova coleção, vamos mostrar primeiro um vestido de que o Filipe gosta muito e que é inspirado na Marilyn Monroe. E então que entre a Cláudia Serranho. Exatamente, Cláudia Serranho. O Filipe é inspirado na Marilyn Monroe. Nós percebemos exatamente porquê, porque a Cláudia parece uma neta da Marilyn. Se a Marilyn fosse viva ou se tivesse tido filhos, a Cláudia podia perfeitamente ser uma neta da Marilyn. É muito parecida. Tem um vestido muito ousado. Exato. Mas que me faz lembrar um vestido que a Marilyn usou também num momento muito ousado da vida dela, não é? Exatamente. O que é que aconteceu? Quando Marilyn Monroe foi cantar os parabéns ao Presidente, ela tinha um vestido... Ao Presidente Kennedy. Kennedy, exatamente. Ela tinha um vestido que parecia que estava nua, tinha só alguns brilhantes em cima da pele. Ela já ia ali a pensar para o vocal, não era? Exatamente. E este vestido é o vestido-chave da minha última coleção, a Dolce Vita. E desta forma eu não pus diamantes nem brilhantes em cima da pele, mas sim açúcar. Portanto, estas bolinhas são todas açúcar, mas não aquelas que estão a brilhar mais. São umas em perla e depois há umas para as coisas. Tem algumas purpurinas comestíveis. Purpurinas comestíveis. Exatamente. Eu tento pegar nessa gama que já existe, que o Cusquec desanus usa muito para a securação dos bovos e eu reporto isso ao vestuário. Muito bem. Ora, muito obrigada à Cláudia. Um aplauso para ela. E vamos agora receber, agora sim, alguém que já traz o vestido da nova coleção. Vamos ver o que é que a Mariana Dias nos vai mostrar. Como eu não posso estragar o vestido e experimentar aquelas borboletinhas de açúcar, tenho de saber qual é o sabor do vestido através de um destes cupcakes. Qual é o cupcake que... Porque é que é, obviamente, uma palavra estrangeira para dizer queque com uma coisa colorida por cima. Com o recheio. Com o recheiozinho colorido por cima. Então, este está aqui representado em qual? No vermelho, inspirado... Neste dos moranguinhos. Exatamente. Portanto, esta coleção está a ser inspirada em aromas e sabores e tem a ver justamente com os frutos silvestres. Portanto, aquele vestido sabe muito bem. Porque eu provei não o vestido, mas a representação do vestido aqui neste belo cupcake que eu agora ficava aqui o resto da tarde a comer. Ora, com licença, um aplauso para a Mariana. E agora vamos conhecer mais um vestido. Neste caso é um vestido de cocktail em açúcar, pastilhagem e papel hóstia com sabor a mirtilos. Quem traz é a Rita Ribeiro. Mas é muito giro este. Inspirado em armaduras, daí a associação à guerra. das guerreiras, não é? Portanto, a Rita Ribeiro tem um ar de guerreira, olhem para estes olhos. E é um vestido... E quem é que faz a parte de tecido? Também é o vestido. Sim, sim, sim. Portanto, também põe mãos à obra em matéria de futura. E depois, como é que estão pregados os efeitos do açúcar? Existem colas comestíveis. Ah, tudo é comestível? Exatamente. E as hóstias estão ali naquela manguinha? As hóstias estão na manga, exatamente. É o papel hóstia que pode ser também aromatizado, tal como o açúcar. Portanto, neste é um vestido feito com sabor a mirtilos. Exatamente. Será este cupcake que eu posso provar, não é? Claro que sim. Eu não resisto. Não resisto. Eu tenho que ir ali tirar uma bolachinha à menina. Não vou. Não vou estragar o vestido. Portanto, vou provar um cupcake. Hum, hum, que bom. Hum, estou a gostar tanto. Ah, que bom. Ora, muito obrigada e um grande aplauso para a nossa senhora Ribeira. E como qualquer desfile que se parece, temos que acabar com a noiva. Exatamente. Portanto, esta coleção ainda não está completa, mas já temos a noiva. Já tem a noiva, exatamente. Ainda não teve nenhuma noiva que casasse só com o vestido. Isso é um objetivo. Sim, sim, sim. Ver uma noiva entrar na igreja com o vestido de açúcar. Ora então, que entra a Ana Brinca com o vestido de noiva. Ora, que belo vestido. E eu estou com uma vontade de ir ali tirar um bocado. Eu acho que os noivos, as noivas ficam mais irresistíveis ainda para os noivos quando vêm assim cobertas de açúcar. Eu acho que isto, o casamento nem tem copo d'água, nem tem nada, passa logo para a noite noivos estes. Exato. Com o vestido destes. Mas, lá está, um vestido de noiva e também com a tal técnica do papel hóstia, não é? Exatamente. Porque o açúcar pesa muito quando é usado com grande quantidade. Eu vou recorrer também a outros materiais que são mais leves. E o que eu acho bonito é que estas bolachinhas, há umas que têm uma textura. Sim, sim, eu pego em rendas, te calco-as e jogo com isso. E faz esta textura, este alto relevo, que dá logo uma nobreza maior ao vestido de noiva. Claro que o cupcake que corresponde ao vestido de noiva é este. Vai comer um cupcake de baunilha e limão. Baunilha, ai que bom. Muito obrigada. Muito obrigada ao Felipe, também à Ana, que destilou de noiva. Muitos parabéns pela sua criatividade. Obrigado. E depois ficamos à espera da próxima coleção. E agora tenho um recadinho para lhe dar. Toma atenção. Aplausos Aplausos